Vá, 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 pro ca do pro ca do pro ca do pro ca deixa o ex quereto dançar va , va, 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 va dropando va va, va, va dropando va, 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 va dropando va, 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 va a bazuca Eu disse, oh, tá maluca, oh, tá maluca, oh, tá maluca Vá, 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 vá a suca Vá, 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 vá dropando Vá, 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 vá dropando O não me pega, não me toca Deixa o esqueleto dançar Me pega, não me toca Deixa o corpo vaguear Vá, 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 vá dropando Vá, 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 não pento Vá, 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 deixe esqueleto dançar Tô buca, tô buca, tô buca, tô buca Tô buca, tô buca, tô buca, tô buca, tô buca Esse onda maluca, vou pensar lá Oda maluca, bazuca Oda maluca, DJ boneco Oda maluca, cora vá Vá, 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 vá trompando Vá, 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 vá trompando Vá, 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 deixa o corpo vaguear Vá, 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 segura a onda Vá, 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 vá trompando Vá, 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 trompando Vá, vá, vá Vá, 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 trompando 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 Vá, 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 trompando